Fala galera! Hoje eu vim falar pra vocês a respeito do teste palográfico ou teste dos pauzinhos como é popularmente conhecido. É aquele famoso teste que é feito no DETRAN e em consultas de emprego, de setores de RH, os psicólogos aplicam esse teste que é feito com esses pauzinhos aqui, com esses traços. O que o teste consiste? O teste consiste em analisar as suas características, o seu psicológico e algumas coisas que ele acha pertinente ao trabalho. Então nesses simples risquinhos aqui, através de como você se comporta na confecção desses traços, é que ele vai dizer traços sobre a sua personalidade. Então na hora do teste você vai fazer, entre outras coisas, a entrevista, vai ter que fazer marcação de números lá que ela vai aplicar, é um teste, é um psicotécnico, e vai pedir pra você riscar numa folha em branco os tracinhos. Então ela vai dizer, eu vou fazer, vou dizer, pra você começar e quando você separe, você passa um risco. E aí você vai, tracinho, 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 parou, faz um risco, continua, e aí você vai. Muita gente diz, se você passar um risquinho duas vezes, é porque você atropelou uma pessoa no trânsito. Não existe isso. O que eles vão analisar aqui? Dentro de cada risquinho desse aqui, se você deixar uma perninha pra direita, diz um traço da sua personalidade, se deixar pra esquerda é outro, se tá desalinhado, fala mais sobre você, se tá rígido demais, você escreve com muita força, fala outra coisa, certo? Cada tracinho desse aqui vai dizendo. Então esse teste, na realidade, ele é corrigido por um psicólogo. Quando você manda isso aqui pra uma empresa de RH, o psicólogo vai lá e ele vai corrigir com uma régua, ele vai medir o tamanho dos pauzinhos, ele vai observar a quantidade de pauzinhos que você fez, de tracinhos, ele vai ver a qualidade dos traços, se tá inclinado, se tá em pé, se a folha tá muito profunda com a força da caneta. E isso vai dizer se você tem traços de psicopatia, se você é uma pessoa desleixada, se você é uma pessoa rígida demais, se você é uma pessoa maleável, que você sabe trabalhar em equipe, se você é um líder, ele vai traçar suas características através desses meros tracinhos. Então o teste é um teste validado, certo? Quando valida é porque ele tem o teor científico concreto e é aprovado e é aceito perante a comunidade, certo? Então ele é um teste validado e tem um valor científico dentro da psicologia e dos recursos humanos e no DETRAN. Porém, aquele povo que corrige os testes no DETRAN, meu amigo, não corrige corretamente, certo? Porque eu vi já um psicólogo amigo meu corrigindo isso, ele demora um tempão, uma prova só. No DETRAN ele olha aqui, tá bom, tá aprovado. Ou, não tá bom, tá reprovado. Não é assim que se corrige esse teste, tá? A função dele não é reprovar ou aprovar você, só de olhar assim. Tum! Olhou, aprovou, reprovou. Não é assim que funciona, certo? Então a dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Faça seus tracinhos num tempo bom, faça uma quantidade boa, tente ser organizado, tente não deixar muito ladeirado, porque isso também é visto com maus olhos. Quando ele está desorganizado, dá a impressão de que você é uma pessoa desorganizada. Tente não escrever com muita força no papel, porque eles podem analisar isso também. Tenta fazer o máximo de organização possível. É só uma dica que eu dou, tá? Organiza direitinho, faz num tempo bom, faz uma quantidade boa, que com certeza você vai ser aprovado. Porque, sinceramente, a correção desse bicho lá no DETRAN não é satisfatória. Pelo menos pra mim, que conheço o teste, que tive acesso à apostila de correção do teste, que vi o que significa cada tracinho desse aqui, em cada formato, tamanho e direção, se ele deixa calda pra um lado, calda pro outro. É uma gama de coisas, certo? Então, não se preocupa com esse teste. Vai tranquilo, respira direitinho, se acalma e faz tranquilo. Certo? Com certeza vai dar certo. Se não der certo, você tenta de novo e tenta fazer o mais organizado possível. Não perfeitinho demais, porque também quer dizer que você é uma pessoa muito rígida, que não aceita correções, não aceita ser mandado por ninguém. Eles interpretam dessa maneira. Tenta ser simples, claro e objetivo no teste, que vai dar certo pra você. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal, porque tem um monte de coisa interessante pra compartilhar aqui com vocês. Um beijo grande e até a próxima.